A minha manifestação é de alegria em saber que do dia 18 para cá o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundarel de gente que está nas ruas do Brasil se mobilizando e gritando fora o golpe. Isso para nós é fundamental. As ruas, a sociedade civil organizada está mobilizada, os intelectuais, os juristas, o sem número de personalidades, todos e todas envolvidas na luta pela democracia.